Lento. Lento. Não há animais, não há gente, problemas. É o que o médico manda. Certo, doutor? Não teria feito isso melhor. E nós estamos bem cansados. Acha que o capitão vai autorizar uma licença aqui? Depende do meu relatório e das outras turmas de batedores. Sabe, Sulu, só vendo isto podemos acreditar. É como se fosse Alice no País das Maravilhas. O capitão tem que descer. Vai gostar. Precisa disso. Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Mas ele tem os dele e mais os de 430 pessoas. Onde você vai? Obter registro celulares. Uma folha de grama, árvore, arbustos, pétalas de flor... e alguns caures também, para se saber a biologia do planeta. Patras e bigodes, já é tarde. Desculpe, senhor, mas terá visto um coelho branco grande... com um colete amarelo e uma luva branca por aqui? Muito obrigada. Sulu! O que é? Tchau, tchau, tchau!